A ideia surgiu quando eu percebi que não tinha muitos espaços que eu pudesse expor a minha arte. Um lugar onde eu pudesse expor e onde alguns amigos meus pudessem expor também. A maioria das minhas obras atualmente estão falando sobre essa temática negra. São mulheres negras e elas têm toda a questão de estarem de olhos fechados. É um olhar para dentro de si. Essa identificação como negra surgiu um pouco mais tarde na minha vida. Porque eu sempre fui a moreninha, a mulata, que é um termo muito ruim. E isso reflete muito na minha obra e na arte que eu faço. As obras que estão no quintal fazem muito parte de um autoconhecimento meu. É o primeiro momento que eu começo a lidar realmente com a pintura. Então teve uma fase muito de experimentos. Provavelmente tem alguma que tem técnica mista. Tem pêpera junto, acrílica. Então tem alguma coisa de spray também. Eu sou a Pamela. Eu sou aluna do Instituto de Artes e do Ateliê Livre. E na exposição da Mostra de Arte Preta, eu estou expondo alguns desenhos e algumas pinturas em que eu uso técnicas diferentes. As minhas pinturas são basicamente estudos que eu faço em cima de poros que eu vou reciclando, que eu vou encontrando, que minha amiga utiliza e depois descarta. E eu pego e tinto por cima mesmo. Com tinta acrílica e tudo. Meus desenhos basicamente são feitos com betume e sanguínea. Betume é um material orgânico e tudo bastante usado no artesanato, que eu gosto de utilizar nos meus trabalhos, porque ele tem um caráter de mudar de poro o tempo todo. E eu estou fazendo basicamente uma pesquisa desse tipo de material, que vai se transfigurando nesse porte. E esse tipo de coisa é o meu processo agora e é o que está acontecendo. É meio complicado quando o espaço é institucionalizado demais, formal demais. É um pouco difícil para artistas novos conseguirem expor. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Quanto mais espaços alternativos tiverem, melhor. Porque o pessoal consegue mostrar mais o que está fazendo, o que está produzindo. Essa é a minha quarta exposição, eu acho. E ela é muito importante, porque além de ter toda essa visibilidade para a gente, também é a primeira em que eu mostro trabalhos mais autorais. Ultimamente eu tenho voltado mais para a pintura mesmo do que para as outras linguagens. Na nossa amostra, no caso, a gente reuniu trabalhos que todos meio que conversam. Eu vejo muita conversa entre as cores, a paleta de cores dos trabalhos, todas então ferrosas, que combinam com o lugar, com uma coisa mais assim, uma vibe mais nesse sentido. Então eu gostaria de convidar vocês para estarem lá, para conferirem essa amostra, sabe, prestigiar esses artistas. Então a gente aparece lá no quintal, vê a amostra de arte preta, e sempre incentivando os novos artistas a produzirem, é poder mostrar o que estão fazendo, ter oportunidade. Isso é uma coisa que o quintal está oferecendo para a gente agora, a gente se organizou, então bora lá, bora lá, chegar, assistir, ver.